No ciclo 4, aproveite as novidades, promoções e presentes. Sensação de pele limpa, hidratada e perfumada. Com nova fórmula, os sabonetes em barra de Natura todo dia estão mais cremosos e com mais fragrância. A linha ainda traz hidratantes corporais enriquecidos com manteiga de karité, esfoliante e hidratantes de banho para todos os tipos de pele. Além de sprays corporais, com 5 opções de fragrâncias para serem aplicados várias vezes ao dia. Não deixe de conferir descontos e promoções da linha na revista digital. A Natura acredita que toda relação é um presente. Por isso, aproveite para presentear as mulheres que você ama, com presentes cheios de emoção e significado. Presente Natura Faces Intensa, com nova fragrância. O presente aquarela vem com batom, super máscara para cílios, blush e base líquida com 8 opções de cor. E mamãe e bebê têm duas opções de colônias e coeiro. Marque presença com sofisticação e elegância. Não perca esse super desconto de 50 reais no Essencial Clássico Masculino e mostre que o essencial é ser você.